Bem-vindos ao Coffee Break Computer World CIO. Eu hoje estou com o Jorge Portugal, que é o presidente da Cotec Portugal, bem conhecida do nosso mercado, que em junho lançou uma plataforma que denomina Cotec 4.0 e que tem o propósito de ajudar as pequenas e médias empresas tecnológicas portuguesas a entrarem nos mercados internacionais. Olá Jorge, muito bom dia, muito obrigado por ter assistido a esta conversa, a este Coffee Break com o Computer World CIO e a primeira pergunta que lhe vou fazer é exatamente, no fundo, que nos explica um pouco o que é que este programa traz de novo, tem havido ao longo dos anos esta conversa da internacionalização das pequenas e médias empresas, não é uma coisa nova no mercado. A minha pergunta aí é como é que a Cotec olhou para esta questão e o que é que este programa acrescenta de valor a um conjunto de outros que têm existido? Muito bem, bom dia João, obrigado pelo convite da Computer World à Cotec. Bom, eu começaria por dizer que a questão da internacionalização das empresas é uma questão fundamental em termos do seu crescimento. o mercado português que é um mercado pequeno e por isso para qualquer negócio, qualquer área, considerar, digamos, a expansão internacional e atenção que internacionalização é muito mais que exportação, significa, digamos, colocar o meu negócio num contexto internacional onde ele é mais, digamos, pode ser mais utilizado. esse processo de internacionalização é, como nós costumamos dizer, sempre um caminho das pedras, isto independentemente da escala da empresa. Nós temos falado e temos trazido a este programa, que já foi o Connect, que lançámos em junho, temos trazido, digamos, a experiência de pequenas, médias e grandes empresas e, em cima de tudo, se há alguma mensagem única, digamos, que eu pudesse desde já destacar, é efetivamente que a internacionalização é sempre um esforço de vender nos mercados nacionais, portanto, mercados de proximidade a vender e estar presente é, digamos, é sempre difícil, é sempre um desafio da gestão, tem risco, mas quando expandimos para o mercado, de onde a dimensão jurídica é diferente, a dimensão cultural é diferente, as idiosintesias específicas do mercado de funcionamento, a necessidade de certificações diferentes e de entradas dos parceiros e a forma de fazer negócio é diferente. Então, há um conjunto de riscos que, naturalmente, o negócio tem, intrinsecamente, que passam e, por isso, eu diria que a internacionalização é um aspecto fundamental para o crescimento das empresas, a internacionalização rima com a inovação, eu só posso ir para um novo mercado se trouxer alguma coisa de novo relativamente àquilo que existe nesse mercado e, nessa perspectiva, a empresa tem que, quando começa o processo, até pode, digamos, começar, digamos, num mercado de proximidade, mas tem que ter sempre, digamos, a noção e a visão que, a prazo, o processo de internacionalização é incontornável e a questão é saber como é que é possível planear-lo com, digamos, com a máxima, digamos, com a capacidade de alocar os recursos necessários e os recursos que podemos falar de natureza e que esses recursos terão de ser considerados e avaliar os riscos, digamos, definir uma estratégia, não é possível interracionalizar para todas as dimensões e para todos os mercados ao mesmo tempo e, acima de tudo, gerir esses riscos de uma forma, digamos, racional. Eu diria que este projeto, este programa Connect4.0, diferencia-se relativamente àquilo que fala-se muito na internacionalização das infraestruturas portuguesas, PMEs e não só, mas este programa dirigido às PMEs tecnológicas, em particular, embora muitas das lições que nós temos vindo, digamos, a sintetizar desde o seu lançamento se apliquem, digamos, a outros setores, mesmo menos tecnológicos, mas aqui, neste caso, com foco especial nas empresas tecnológicas, porque vemos, fundamentalmente, que muito destes processos de interracionalização passam por questões que as empresas, digamos, um processo de aprendizagem que é possível, digamos, ser cujo risco, cuja aceleração pode ser conseguida, se nós consideramos dois aspectos fundamentais. O primeiro é aprender com a experiência do doutor, nomeadamente, aprender com empresas de maior dimensão ou, já, digamos, mais avançadas, que já estão em mercados internacionais. Portanto, esse é o primeiro, eu diria, o primeiro pilar deste programa. E, nessa perspectiva, o que nós fizemos foi trazer empresas na área tecnológica, cujas cadeias de valor têm, digamos, elevada intensidade tecnológica, para dentro deste programa, para, com duas, digamos, eu diria duas, não sei, por um lado, partilhar esta experiência e, por outro lado, digamos, poderem, digamos, apoiar as empresas mais pequenas, digamos, na sua esteira, no seu próprio processo de interracionalização. Aliás, isto não é nada de novo. Outros países, já ouviram, aqui em Espanha, aquilo que se chama as empresas tratoras, têm feito todo o processo de interracionalização das grandes empresas, arrasta as empresas mais pequenas na sua cadeia de abastecimento e, assim, feito de arrastamento e de experiência, é muito importante, podemos discutir, digamos, aspectos específicos de como é que esse feito de arrastamento pode, efetivamente, reduzir risco e aumentar, digamos, a velocidade de entrada com sucesso em novos mercados. O segundo, o segundo pilar é acreditarmos que temos a noção de que este processo, digamos, de cooperação entre empresas, entre empresas inter-empresarial, sejam elas grandes, sejam pequenas, e, portanto, a criação de novos ecossistemas com vista à interracionalização, pressupõe interação, pressupõe as pessoas conhecerem, pressupõe, digamos, trocar, não é um processo, digamos, pontual, é um processo contínuo de diálogo e, por isso, plantámos uma plataforma, aquilo que nós, que a própria imprensa chamou, a comunicação social chamou o LinkedIn para a internacionalização, em que, digamos, as imprensas estão nessa plataforma, podem, digamos, para já, tem desde já a possibilidade de poder, digamos, criar uma presença, digamos, numa plataforma, num marketplace digital, mas, acima de tudo, o que está ali, digamos, em causa é a possibilidade de poder ameviar contactos, multiplicar esses contactos, poder, digamos, aceder a outras empresas e poder, efetivamente, criar oportunidades que depois, digamos, se declinam em ações concretas de inter-empresarial. Estes dois são os dois pilares que diferenciam este programa e, nessa perspectiva, digamos, foi a resposta, quer de grandes empresas, do que nós chamamos de âncora, já a conferência de inter-empresalização comprovada e de, já também, com já umas dezenas de empresas tecnológicas que se querem, querem explorar o seu processo de inter-empresalização, foi muito satisfatório, até ao momento. Jorge, muito obrigado por estarmos a, para nos dar um entender global do que é que é este projeto, que faz todo o sentido, de facto, que, no fundo, é que os pequenos empresários, os pequenos gestores, os pequenos médios, quando digo pequenos, não é os pequenos gestores, é a dimensão da empresa, possam aprender e ter um maior conhecimento sobre os mercados por onde querem ir e as necessidades dos diversos mercados, sejam eles europeus, sejam eles de outras regiões, mas há uma questão aqui que eu gostaria de debater consigo, que tem a ver com, eu não lhe queria chamar, queria ver se não tinha aqui uma contabilidade negativa, porque vem ao longo dos anos, que é, nós olhamos para as grandes empresas portuguesas, temos imensos exemplos, podemos citar a Brisa, podemos citar a PT, podemos, a Gal, que, do ponto de vista da inovação, internacionalmente, não ficam a dever nada a ninguém, nem a nenhum mercado, ou seja, conseguem ter uma capacidade de inovação e de mostrar essa inovação ao nível internacional, e nós, aqui no governo outro, falamos com, e temos um conhecimento do mercado internacional e percebemos que há coisas, por exemplo, no mercado espanhol que estão a acontecer agora, que já aconteceram há 4, 5, 6 anos em Portugal, nessas grandes empresas, mas depois há aqui um fosso, e se calhar por isso também a necessidade de Cotec criar este programa, há aqui um fosso enorme das pequenas e médias empresas, ou seja, as pequenas e médias empresas têm uma menor capacidade de inovar, zugo eu, por questões financeiras, por questões do dia-a-dia, da gestão, este fosso deve-se exatamente aqui, do seu ponto de vista, do vosso ponto de vista. Eu, João, eu corrigiria, corrigiria ou reorientaria, digamos, a nossa formulação, para, no sentido de dizer que as empresas, digamos, de menor dimensão, de menor escala, não são necessariamente menos inovadoras do que as grandes, já, tendo em atenção os recursos que têm e a capacidade de trazer, digamos, qualquer coisa de novo para o mercado. Aliás, basicamente, isso é por definição. Se a empresa, digamos, que está a tentar entrar no mercado, e na pequena escala não traz qualquer coisa de novo, nunca se poderá afirmar. Portanto, por definição, uma empresa, em particular na área tecnológica, quer entrar no mercado, tem de trazer qualquer coisa de novo, e diferenciador. E eu diria que, se querem transformar, digamos, em outros mercados, por definição, essa diferenciação tem de estar evidente, completamente evidente. E eu diria que, nessa perspectiva, talvez, essa é, talvez, hoje, não tanto as diferenças, a diferença entre pequenas e médias e grandes empresas, se assenta na capacidade de inovação, obviamente, uma grande empresa pode lançar três ou quatro inovações, porque tem recursos para isso, durante um grande período. Uma empresa pequena lança, digamos, um produto com o qual, digamos, tenta crescer, dá aqui uma dimensão, digamos, de capacidade de veículos de crescimento, mas a diferença é de não estar, na nossa perspectiva. Aliás, os números mostram, na área das empresas tecnológicas, estamos a falar do mercado, tirando a parte das telecomunicações, das tecnologias de informação, estamos a falar do mercado de 7 mil milhões de euros, mas, do ponto de vista da exportação, estamos a falar, certo, um pouco menos de 40% desse valor. Portanto, há, claramente, não tanto, a questão não é tanto, a lançar novos produtos, e nós vemos empresas, nossas associadas, como também não nossas associadas, através do Estatuto Inovador, vemos empresas de, digamos, de tecnologia, com produtos muito inovadores, mas a questão é, como é que eu posso, digamos, ir para além de vender no meu mercado de proximidade? Como é que eu posso, digamos, criar uma estratégia de recursos, para ter uma estratégia de outro market, para além daquilo que é, simplesmente, o meu mercado de proximidade, e aqueles primeiros clientes que me permitiram ganhar alguma reputação de mercado, sob uma nova solução. E aquilo que nós vemos, de facto, na prática, é que, e isto não é típico das pessoas, das pequenas empresas, as grandes empresas, o Flow, da Altice, da Apps e a Bisa, são duas, nossos parceiros do programa Connect, duas empresas da Encro, que já, antes tiveram cuidado de explicar, em sessões que promovemos e que estão disponíveis, portanto, para as empresas, do ponto de vista de partilha da sua, da experiência e desta discussão, à volta dos problemas e das dificuldades e dos desafios da intersoluição, e mostra-me que o processo de intersoluição tem a ver com, é muito específico, primeiro é preciso ser planeado, precisamos de perceber exatamente quais são os mercados, e o que é que esses mercados, digamos, têm para nos oferecer, quais são, digamos, quais são as diferenças para os mercados em que já estamos. E, eu lembro-me de uma destas sessões, olhámos, digamos, para a história de transformação, por exemplo, da Bisa, no mercado americano, no mercado indiano, e são duas histórias completamente diferentes. E depois tem uma terceira história, em relação com o mercado europeu, realmente na Holanda, que era outra história completamente diferente. E ouvimos outras histórias também, outras experiências, empresas mais pequenas, que nos dizem, por exemplo, que internacionalizar para o norte da Europa é diferente de internacionalizar para o sul da Europa, ou para, digamos, abaixo do, digamos, do hemisfério sul. Porquê? No norte da Europa, a exigência de planeamento, digamos, daquilo que é o projeto, daquilo que é, digamos, as várias fases que antecedem, digamos, o lançamento do próprio projeto vivo, digamos, em produção, é uma exigência de acompanhamento permanente, de mais tão rigor no planeamento, etc. E o próprio cliente exige, digamos, que exige, está disponível para esse acompanhamento, e que só há esse lançamento, digamos, do projeto e essa composição, se esses espaços todos forem feitos, de qualidade do processo. Enquanto num projeto, digamos, num país qualquer, hemisfério sul, já a situação é muito menos planeada, muito mais de improviso, e, portanto, as empresas têm de perceber, efetivamente, em que mercado é que entram. A Totec lançou a propósito disso, e como, digamos, uma base de informação, nesta área de ciclos de informação, lançou um site, que nós chamamos, digamos, como parceria com a IDC, que chamamos Global Trends 4.7, em que é uma primeira aproximação, primeiro nível, de informação sobre, em diferentes tecnologias de informação, quais são aquelas que estão, digamos, em maior desenvolvimento e em que mercado. E, portanto, nessa perspectiva, eu diria que é preciso, e nós sabemos que há muita internação oportunística, a empresa conhece alguém num terminado mercado que permite, digamos, aceder a um terminado cliente. Ora, isto não tem nada de mal, mas, digamos, se não houver um trabalho de casa preparatório de perceber qual é a informação, se, de facto, aquele mercado e quais são os clientes, qual é o segmento que, naquele mercado, pode, digamos, pode estar, pode ser sensível, digamos, à nossa oferta. Se, efetivamente, a entrada no mercado não houver um parceiro local, falamos muito nestas sessões, falamos muito daquilo que é vir pela mão. E, aqui, as grandes empresas, podem, efetivamente, trazer pela mão as pequenas empresas e apresentá-las àquilo que é, digamos, são os clientes. Porque, na prática, uma pequena empresa tecnológica, por mais equipadora que seja em Portugal, ninguém conhece-se no outro mercado. E, portanto, esta, eu diria que esta apresentação, que permite, digamos, conseguir não só as primeiras reuniões, mas, depois, o acompanhamento, também falamos de que, muitas vezes, voltar, digamos, há um conjunto de reuniões, volta-se novamente à base e, depois, mas, no cliente, é preciso continuar a acompanhá-lo. Portanto, este processo é um processo contínuo. E, depois, há, também, a questão de, sim, senhor, qual é o momento em que, depois de eu vender a primeira vez de continuar o mercado, eu tenho que criar uma apresentação local. Portanto, é outro nível de expansão internacional. Portanto, estamos a falar, aqui, de várias questões que são muito importantes, portanto, e que são importantes não só para grandes empresas, como para pequenas empresas que fazem parte daquilo que é um processo, o processo de expansão internacional. Agora, é evidente que uma pequena empresa tem menos recursos para, por exemplo, certificar um produto. Nesta área das tecnologias de informação, há mercados na Europa, na Europa, estamos a falar de mercado, que exigem certificações específicas, que podem custar meio milhão de euros, até conseguir três anos, para, portanto, para consegui-las, e que, sem as quais, não é possível, digamos, entrar em termos de cliente. Portanto, é grande que uma empresa tem de pensar, se é uma empresa que tem, digamos, uma posição de cash flow mais fraca, tem de pensar duas vezes, sabe, se tem capacidade para gastar essa quantia de dinheiro numa certificação. E, para estar três anos, digamos, a certificar o produto. Antes de poder ter a primeira conversa com um potencial cliente. E, por outro lado, depois também há questão jurídica. Portanto, os mercados, mesmo na Europa, mais uma vez, não só falar, digamos, aquilo que se chama o mercado único europeu, que supostamente ia ter regras homogéneas. Há grandes diferenças de regras, de normas, até muitas vezes normas que são criadas inicialmente para criar barreiras a empresas que não são nacionais. E, portanto, as empresas mais pequenas têm, obviamente, que ter uma capacidade de monitorização e de avaliação desses riscos, ou dessas barreiras, ou dessas exigências. E que, evidente, uma empresa de maiores recursos tem mais disponibilidade, tem mais elemento, tem mais pessoas disponíveis para poder avaliar. E depois é tal coisa que depois é preciso, digamos, perceber quem é que tem capacidade, se a empresa tem capacidade para continuar a gerir o negócio nos mercados em que já está e conseguir disponibilizar equipas para poder desenvolver um negócio nos mercados. Portanto, é nesta capacidade de expansão também de recursos. Portanto, por isso é que a definição de uma estratégia, o planejamento de uma estratégia de expansão é absolutamente essencial. Portanto, não faz sentido, e é muita diferença, que muitas vezes, digamos, às vezes, do ponto de vista que já referimos, já oportunístico, a conhecer alguém aqui neste mercado e mobilizam recursos. E depois é que chamamos o cobertor que está com os pés para tapar o pescoço. Que é, eu, digamos, começo a não ter capacidade para entrar no mercado, começo a não ter capacidade de poder responder aos clientes que já têm nos mercados a que já estão. E, portanto, tem aqui uma internacionalização coxa, frágil, descompensada, e que, tipicamente, muitas vezes, é a morte portista. A empresa depois começa, digamos, a não ter ido. Nós vimos também personalizações no passado, histórias, em que as empresas, digamos, perderam muito dinheiro nos mercados a que entraram e tiveram um custo a oportunidade muito elevado. Por isso eu diria que é preciso, e é isso também que este programa Connect tende, é criar aqui uma plataforma que permita partilhar este procedimento, partilhar estes riscos, criaram interações, não apenas, digamos, durante os momentos em que nós organizamos as sessões e temos vindo a organizar. Tivemos na Clean, tivemos na Altice, Claps, tivemos na Brisa, que são muito interessante, onde empresas partilharam histórias reais e eu convido, digamos, a nossa audiência a poder conhecer essas histórias e também algumas das nossas ferramentas, como eu disse, digamos, temos esta ferramenta, digamos, dos mercados do Global Trends com a IDC, temos uma ferramenta que analisa, digamos, o risco de ecossistemas, que chamamos de TRIVE, permite analisar aquilo que é um ecossistema e quais são os participantes e analisar aquilo que chamamos de risco de co-inovação, que é, digamos, o risco de que eu se faça uma parceria com uma outra empresa, se essa empresa não entregar qual é o risco do produto, o resultado do trabalho conjunto do consórcio chegar ao mercado e o risco da adoção. Portanto, nós temos a nossa perspectiva, é uma perspectiva muito de gestão, muito operacional, fugimos um bocado, digamos, dos grandes conceitos. Toda a gente já leu livros de internacionalização, o João certamente já leu muitos, já leu, digamos, mas ouvir de viva voz os empresários, os empreendedores, a contarem a história de dizer, por exemplo, que enviaram um e-mail para uma empresa na Bélgica e puseram dois assuntos diferentes no mesmo e-mail e o interlocutor diz-lhe, bom, o que é que um assunto tem a ver com o outro? E, de facto, o assunto não tinha a ver com o outro e a empresa percebeu que, para aquele interlocutor, para aquela cultura de negócio, em cada e-mail é só um assunto, porque se vierem dois assuntos, quem está a ler quer saber exatamente o que é que um tem com o outro. E, portanto, é nesta experiência prática, mas também neste processo de aprendizagem, que é que o TEC se disser e, portanto, e com o nosso parceiro também da ICET, criando aqui também uma capacidade de auscultação das empresas, para percebermos, de uma forma prática, o que verdadeiramente nós podemos fazer mais para a vala de acelerar a situação, reduzir o risco e poder entrar, digamos, de uma forma mais eficaz, com o maior retorno do investimento, em termos de, no seu índice, na prática, crescer com rentabilidade, porque é isso que é interessante crescer com rentabilidade, irem buscar a mercados de custos, e aqui, como já falamos, cada empresa tem a sua estratégia. Umas vão para o norte, outras vão para o sul, outras encontram parceiros para locais, outras têm presenças diretas, outras entram, exportam e depois é que criam, digamos, uma presença local. Tudo isto é possível e a grande complexidade, como é que nós chamamos o tal caminho das pedras, mas é um caminho incontorável de crescimento, é olhar para os, olhar, digamos, para a situação da empresa, para as suas competências, para os seus custos, e depois vermos como é que a empresa se pode inserir nestes ecossistemas e encontrar os parceiros chefes. E é nesse sentido que a Cotec trabalha, é conseguir ligar as empresas, não só empresas pequenas com empresas grandes, ou maiores, partilhando experiência, partilhando oportunidade, etc., mas também empresas, digamos, na mesma edição, nós temos de uma ano, e isso deixe-me dizer, João, temos uma cultura de cooperação inter-presarial ainda relativamente muito fraca. E por isso também, se calhar, se colocar as empresas tecnológicas a falar umas com as outras, é possível encontrar oportunidades que, de outra maneira, as empresas estariam, digamos, passando ao lado, porque não falam umas com as outras. E, portanto, aqui também, esta basculação entre encontros presenciais, networking presencial, e depois continuidade do networking a nível das plataformas em termos de marketplace, parece-nos a solução ideal para termos aqui, digamos, um processo contínuo de interação que permite, efetivamente, as empresas ganharem competências, confiança, conhecimento, ligações, conectividade, para poder acelerar a sua expansão internacional. Isso significa que um dos momentos que tivemos com a questão tecnológica no início desta propagação da transformação digital, ainda antes da pandemia, a transição digital, a transição digital, depois a própria União Europeia e o próprio governo português vieram a ter programas específicos para isto, criou, do meu ponto de vista, a ilusão de que se quebrava o problema geográfico que Portugal tinha de estar aqui neste canto do mundo, e que a exportação de tecnologia ia ser, de facto, nos ia capultar para algo muito diferente do que vivíamos no mundo empresarial. não passou, de facto, de uma ilusão. João, nós precisamos dizer que a tecnologia cria novas possibilidades à gestão, mas não muda os princípios fundamentais da gestão. E, como dizia Peter Drucker, um dos meus pensadores de gestão preferidos, já um bocadinho já de fora de móvel, pelo menos, 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 ele diz que a função das empresas são duas. Criar e fidelizar clientes. Tudo o resto são custos. E, fundamentalmente, criar e fidelizar clientes significa encontrar necessidades não satisfeitas, encontrar, digamos, produtos ou serviços que satisfazam as necessidades, e conseguir vender, criar um canal comercial para vender de uma forma para poderes fazer chegar. Ora, isto, a tecnologia pode facilitar. E nós vemos hoje que a nova geração dos millennials, que hoje estão nas empresas a comprar, mesmo na área do B2B, comprar os produtos, hoje compram em plataformas digitais. Se o João não estiver, a sua empresa não estiver numa plataforma digital, e aqui, mais uma vez, o que é que é estar numa empresa B2B, ou que venda um negócio numa plataforma digital? É que, claramente, tem que ter, digamos, aquilo, a informação sobre o que venda, tem que ter, e aí, uma informação capaz de atrair, digamos, leads comerciais, tem que ter, digamos, um sistema que permita codificar esses leads comerciais, e aí, eu diria que também, hoje, o algoritmo e algum tipo de inteligência social, ou chamada, digamos, fundamento de inteligência social, pode acelerar esse processo de qualificação, e depois tem que ter uma força de venda, que permite, digamos, explorar aqueles leads mais qualificados. Ora, isto é a gestão, quer dizer, eu posso usar ferramentas que me aceleram, e que me aumentam o volume das vendas, mas os princípios fundamentais de venda e de comercialização são os mesmos. eu tenho que ter uma estratégia de automarca, de posicionamento, de diferenciação, de comunicação dessa diferenciação, e depois tenho que ter um sistema de vendas que esteja pronto, um exército, que esteja pronto para poder, um exército pode ser um exército de guerrilla, ou pode ser um exército, digamos, mais alargado, pode ser um exército com parteiros, com aliados, etc., mas que me permita, depois, ir, digamos, em cima desses leads. Ora, isto são princípios fundamentais, digamos, de gestão, não muda. Agora, é evidente que hoje, uma empresa que não usa plataformas digitais, não está presente em plataformas digitais, onde potencialmente os clientes vão à procura das suas necessidades, é evidente que está fora do mercado, se não há dúvidas nenhumas. Mas isso não substitui, e nós temos visto dentro das nossas empresas, porque seguimos com maior proximidade, que os próprios modelos de go-to-market, quando, por exemplo, estão, digamos, começaram uma empresa que vende automação e robótica, e que vendia para grandes clientes a nível mundial, e que depois, digamos, está-se a reposicionar para vender produtos, digamos, sistemas de automação, mais pequenos, mais compactos, e, digamos, para um mercado mais alargado, é evidente que o sistema de go-to-market, o sistema de vendas comercial, tem que ser completamente diferente daquilo que é o sistema de grandes contas. Portanto, as empresas têm que olhar, portanto, essa ilusão como a João, enfim, foi criada, eu não sei se, digamos, alguém acreditou nisso, porque, obviamente, é evidente que eu tenho um produto, o mais difícil, eu diria que é o mais difícil, por conta, mais do que até criar, obviamente, criar um produto diferenciador que responde melhor àquilo que existe, é sempre difícil, existe capacidade tecnológica, existe persistência, existe coragem, existe persistência, tudo isso, mas, fazer a primeira venda é muito difícil, porque é preciso encontrar um primeiro cliente que acredite no produto, que esteja disponível a pagar por ele, e depois, obviamente, eu diria que isto é como os sucessos musicais, não é? O primeiro sucesso, às vezes, pode ser um carinho por acaso, mas depois é preciso ser consistente, digamos, no segundo, e no sério, etc., nas vendas seguintes, e o próprio processo de venda, quando entramos no mercado, é um processo de aprendizado, portanto, mas isto está tudo na literatura de estados, o João pode ler isto em centenas de livros que eu tenho publicado, portanto, a prática é sempre diferente, e por isso, eu diria que, respondendo, digamos, à sua pergunta, não é? É simples, é evidente que a tecnologia hoje ajuda muito, o Omnicanal ajuda muito, a combinação entre a venda direta, portanto, humana, com o contacto direto, a visita direta, aliás, para além do próprio Teams, atenção, para além do próprio Teams, da tua visita direta, pessoal, nada, nada, ninguém ainda, digamos, substituiu isto. Agora, é evidente que o Omnicanal, o Teams e outras ferramentas digitais, ajudam brutalmente a produtividade das vendas, a produtividade do marketing, o seguir os clientes, conseguir ter uma pequena empresa que tem recursos limitados, e nós vemos, por exemplo, em áreas como o turismo, quer dizer, eu posso ter uma pequena exploração, digamos, com quatro quartos, e com as ferramentas, digamos, de marketing e de procura comercial, eu tenho sempre procura permanente e sou visível pagando um pequeno fiat, digamos, à plataforma que me permite gerar esta procura. Agora, eu preciso, digamos, seja uma empresa orientada para o cliente final, seja uma empresa orientada para, portanto, para produzir bens para outro, intermedio para outra empresa, ou serviços para outras empresas, eu preciso ter uma estratégia de marketing muito bem definida, muito bem diferenciada, bem comunicada, em que o cliente perceba o que é que de novo eu estou a trazer de oferecer, uma estratégia de targeting dos segmentos, e, portanto, que tem de ser focada, não pode ser para toda a gente, e depois ter uma força comercial que permita, digamos, que acredite no produto e que permita vender de uma forma eficaz e com produtividade. E eu venho aqui hoje, aquilo que é o grande, e mesmo para terminar esta questão, aquilo que é o grande desafio é, de facto, tirar uma produtividade da crescida, da, digamos, das ferramentas, daquilo que as possibilidades das ferramentas digitais e, digamos, ter um sistema de vendas e um sistema de marketing muito mais produtivo do que há 10 ou 20 anos nós temos. E, obviamente, a questão hoje dos dados é uma questão fundamental. Hoje, eu posso, digamos, recolher dados do ponto de vista daquilo que é em visita o meu site, quem visita as minhas plataformas sociais, etc., quem faz o download dos meus papers técnicos e fazer o seguimento disso de uma forma que há 10 anos não tinha ferramentas para isso ou eram ainda muito experientes. Muito bem. Para terminar, um bocadinho também perceber aqui a expressão, porque sendo presidente de uma empresa, de uma associação empresarial, no início do PRR, a maioria dos empresários com quem conversei tinha algumas dúvidas sobre a sua execução. não tanto com a forma como estava a ser planeado, não tanto com a forma como estava a ser programada. Há sempre queixas, há sempre quem não gosta. Havia, inclusive, alguns empresários que diziam eu não estou contente, mas não tenho que me alegrar a mim, tenho que alegrar o mercado e do ponto de vista do mercado parece-me bem. Temos dúvidas é sobre a execução. Chegámos ao momento em que o governo português está a pedir à Comunidade Europeia para fazer uma reprogramação da execução do PRR. PRR veio, de facto, fazer diferença ou passou ao lado das empresas? Não, certamente pela sua dimensão e pela sua ambição este instrumento de reprogramação e exaliença é um instrumento muito desimpecuitante. Agora, é evidente que cada um tinha as suas expectativas fruto daquilo que ele também imaginou o próprio governo. Portanto, é sempre difícil provavelmente se perguntar 100 empresários há 100 respostas diferentes sobre o que é que esperava o PRR. Por isso, o que é que nós vemos na prática? Vemos que, de facto, é um programa que, no ponto de vista empresarial, mobilizou centenas de empresas, criou e, portanto, selecionou um conjunto de clusters de desenvolvimento tecnológico e de mercado que são clusters de futuro e, portanto, nessa perspectiva estamos a falar de um instrumento um instrumento que pode, efetivamente, transformar o perfil tecnológico e, por essa via de valor acrescentado, da economia de futuro. Isso é aquilo que nós chamamos de uma aceleração na entrada da economia da inovação e, portanto, e da entrada naquilo que são as cadeias de valor do futuro que, neste momento, se começam, digamos, a desenhar do ponto de vista seja nas áreas seja a área da biotecnologia, substituir a química, digamos, natural por uma química mais distribuída e, em todas estas áreas, os projetos, os consórcios de colaboração entre a universidade e a academia e as empresas verram. Portanto, nesse aspecto, há aqui uma importância, digamos, estrutural que ainda vamos ver, obviamente, no final da execução, qual é o resultado. Agora, há um aspecto muito importante que o PRR trouxe relativamente a programas anteriores e que esperamos que se mantenha, esperamos, são os convites que se vai manter nos próximos no Portugal 2030 e, digamos, em programas similares de apoio à inovação, que é não apenas olhar para a execução da despesa, mas olhar para o resultado do projeto. E esse aspecto de olhar para o resultado do projeto é um aspecto diferenciador relativamente a instrumentos de política pública anterior. E esse aspecto é esse aspecto que nós entendemos que é verdadeiramente importante quando nós estamos a olhar, seja nos investimentos que as empresas fazem, apoiados ou não apoiados, que são investimentos transformadores, porque o que de facto conta é aquilo que depois no fim vai chegar ao mercado e, efetivamente, digamos, permite que as empresas possam recolpor o seu portfólio com produtos de maior valor de centavo, mais diferenciadores e que, na prática, digamos, colocam a empresa na linha da frente também, nesta questão, e hoje não tivemos a oportunidade de falar, mas, digamos, de passagem, que é a questão fundamental da dimensão da sustentabilidade, digamos, do negócio, da sustentabilidade industrial e esse é um aspecto muito importante que, hoje, a par da destabilização vai contribuir para criar vantagens competitivas para a parte da empresa. E, nessa perspectiva, quer o instrumento de recuperação de direita, quer agora o novo programa 2030, são instrumentos que têm, digamos, da sua definição, da sua matriz de definição e dos seus objetivos, digamos, o estímulo da transição, da acessoração das empresas para este vizinho e, portanto, nessa perspectiva, temos que estar satisfeitos, obviamente, é importante monitorizar, é importante aprender com os resultados, é importante disseminar esses resultados por um público tão alargado quanto possível, exatamente para que aquelas empresas que estão envolvidas poderem, digamos, poderem beneficiar desses resultados, mas também aquelas que não estão envolvidas poderem aprender e poderem perceber, efetivamente, o que é que é possível fazer quando temos, digamos, uma colaboração entre empresas, com a academia e com o apoio de instrumentos políticos. muito, muito obrigado por esta conversa, foi, de facto, era isto que esperava e tenho que lhe dizer, em nome da Copa e do Outro, muito obrigado pelo trabalho que a Ecotec faz para o mercado, que continuem neste caminho, porque certamente irão ajudar muitas empresas a poder traçar horizontes mais largos e poder mostrar que Portugal é um país que pode, do ponto de vista da inovação, marcar pontos. Então,